Agora a gente vai para a nossa primeira prática. Esse vídeo agora é especificamente para os homens. Não que as mulheres não possam fazer, mas eu fiz pensando nos meninos. É um melisma que tem 17 notas. Você se tiver curiosidade, eu vou deixar para você no vídeo, essas notinhas que foram executadas e que você pode conferir no seu teclado virtual. É bem simples, você tem lá as notinhas escritas, você vai lá e confere, às vezes por curiosidade ou se você já topa alguma coisa, você vai ver que o melisma tem exatamente essas notinhas, essas 17 notas. Esse melisma é feito pelo R. Kelly e a música é Honey Love. Então o primeiro passo é escutar a música, não só uma vez. A gente vai escutar aquele trechinho, não a música toda, mas aquele trechinho daquele melisma. Aquele melisma que você gostou. Então a gente vai escutar uma vez, duas, três, o que for necessário. O importante é que você escute sem se preocupar em executá-lo agora. Então nós vamos fazer o seguinte. Então vamos aproveitar e escutar esse melisma do R. Kelly com Honey Love. Agora a gente vai escutar mais uma vez para fixar realmente o que foi que ele fez. Não precisa ficar com medo que tudo vai dar certo. Vamos lá, mais uma vez, R. Kelly. Ok, e agora mais uma vez, vamos ouvir de novo o R. Kelly e escutar bem esse melisma que ele faz. Ok, escutamos o melisma. E agora o que eu faço por onde eu começo? Quando você escuta o melisma e você tem que decifrá-lo, o primeiro passo é vamos nota por nota. Então uma forma que eu achei interessante de fazer foi dividir essas 17 notas em grupos. Eu dividi em 5 grupos. Nós teremos 5 grupos onde teremos o primeiro com 2 notas, o segundo com 5 notas, o terceiro com 2 notas, o quarto com 4 notas e o quinto com 4 notas novamente. Então nós vamos fazer o primeiro grupo de notas, certo? Vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazê-lo em ta-ta. É esse fonema que nós vamos usar, tá? Então o primeiro é ta-ta. De novo. Ta-ta. Mais uma vez. Ta-ta. Vamos para o segundo? A gente vai fazer o primeiro e unir o segundo. Tá? Vamos ver o segundo como é o primeiro então. Ta-ta-ta-ta-ta. Segundo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais uma vez o segundo grupo. Ta-ta-ta-ta-ta. Agora a gente vai fazer o primeiro e o segundo. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Temos o primeiro e o segundo grupo. Novamente. Ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok. Vamos para o terceiro? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Novamente. Tata Outra vez Tata Vamos unir os três Primeiro Tata 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 Novamente Tata 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 Vamos para o quarto Tata Quarto Tata 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 Novamente Quarto Tata Tata Vamos fazer primeiro Segundo Terceiro E quarto Grupos Tata 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 Novamente Tata 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 Mais uma vez Para fixar Tata 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 Vamos para o último Tata 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 Quinto E último Grupo Tata 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 Vamos unir os cinco grupos Tata 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 Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o fonema que ele usou. No caso ele usou uma vogal, o O, tá? Tata O, 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 O Não mais em estacato que é Tata A gente vai fazer ele ligadinho novamente O, 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 o Executamos as 17 notas. Agora, nós vamos começar a nos preocupar com a interpretação. Já que temos todos os grupos unidos e você fez cada grupo, ligou cada grupo e tem o melisma completo e fez ligadinho. Então, nós vamos fazer um pouquinho mais rápido. Agora, qual é a preocupação? Ele já está mais rápido, já foi feito todo ligado, você tem o melisma completo. Agora, além dessa agilidade de você ter feito ele mais rápido, agora é a interpretação. Então, você tem que respirar no momento certo. Como você escutou, você vai ver como ele interpretou esse melisma. Temos aí o melisma completo. Então, na verdade, não tem tanto segredo. O importante é que você consiga pegar este trechinho, onde existe esse melisma que você quer executar e vai fazer isso. Separar essas notinhas em grupos. Separou em grupos vai ficar fácil. Eu separei em cinco porque eu acho que, para começar, a melhor opção é sempre ter grupos com poucas notas. Então, tá, 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 tá Aí sim você joga a interpretação, que é quando você valoriza, às vezes, um momento mais do que o outro, uma nota mais do que uma outra. Como ele está finalizando, você, claro, que faz com que exista um final e a nota não soe com tanto volume. Finalizou, tá? Então, é basicamente isso. Meninos, então, para vocês, para você, homem que quer fazer este melisma do Arkele, essa é a fórmula de se desvendar, o método que você consegue decifrar esse melisma, separando em grupos poucas notas, e aí sim você vai unindo da forma que eu fiz, e depois você vai acelerando, coloca o fonema correto que foi usado, ou a vogal, juntou todo mundo, já está mecânico, está fazendo... Aí sim a preocupação é a interpretação. Você não vai ficar ali mecânico. ooo... Oh... Esse foi o primeiro melisma que foi feito pra você, homem. Obrigado.